Oi gente, tudo bem com vocês? Passando, nesse vídeo eu vou compartilhar hoje com vocês Um ano do meu emagrecimento, gente Ontem dia 27 do 5 Fez um ano que eu peguei firme e forte no meu propósito Fiz low carb, emagreci 15 quilos Tá? Tô feliz Fala oi gente Tô feliz, tá? Comigo mesmo, porque você faz isso, você fica bem, você fica leve Enfim, né? Então, pra comemorar esse dia, vem comigo nesse vídeo gostoso Hoje eu vou compartilhar alguns momentos do domingo com vocês, tá bom? Tá um dia friozinho, um dia chuvoso, ó Tá bom? Nós estamos dando uma saidinha aqui Vem comigo, tá? Se inscreve, deixa seu like, comenta Tem muita coisa boa aqui no meu canal pra vocês, tá bom? Vem comigo! Oi gente, tudo bem? Hoje a gente veio num pesqueiro A gente veio aqui num pesqueiro Perto de Salto Fizeram sair um pouquinho no domingo A gente resolveu vir aqui Olha que díli, gente Pesqueiro do Tonhão Depois eu vou deixar o endereço dele aí pra vocês Gostoso Aqui a gente tá no parquinho Luiz Orlando A gente tá no parquinho Tá um dia nublado Acho que vai chover Tá um pouco frio Tá gostoso, gente Tá? Olha o lagarto Olha lá, Luiz Deixa eu mostrar pra vocês Cadê ele, amor? Um esquilinho, gente Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Ele tá olhando pra nós Tá vendo? Ali, olha Ali Olha o esquilo, gente Olha o esquilinho Ah, não acredito, amor Parece um ratinho Olha a chacra aí É desse Muito gostoso aqui E quero falar um pouquinho pra vocês Que completou ontem um ano do meu emagrecimento Né, gente? Feliz Quando a gente pega com determinação Quando a gente faz as coisas com uma determinação É pra vida, né? Então, eu levei a sério Há um ano atrás Eu encarei Projetei Falei Não, agora eu vou E tô feliz, gente Acostumei bastante nessa minha alimentação Bastante nessa minha vida Às vezes É muito não Que a gente vai falar Certo? Mas aí você vai vencendo Dia a dia E vai chegar num ponto Que você vai viver normal aquilo ali Quando tiver alimentação normal Você tiver infestas Essas coisas Você vai ver que você Não precisa daquilo Você vai passar sem Você vai ter a sua alimentação Mais saudável Mais gostoso Tá bom, gente? E a qualidade de vida E é pra vida Tá bom? Fiquem comigo Se inscreva Deixa seu like Tá bom? Me sigam aqui nas redes Nas redes sociais No Instagram Tô diariamente Com bastante coisas boas Coisas de ir pra suas vidas Vão curtir esse domingo aqui comigo? Vem comigo Vão continuar curtindo aqui Depois a gente vai pedir o almoço ali Vamos ver o que tem pra gente comer Né? Vambora, gente Vão curtir Nós vamos almoçar agora Tá? Vocês vão estar acompanhando aqui Serve Serve Vamos lá Vamos ver o que eu vou tirar aqui, gente Vamos ver Ó Aqui acho que é um vinagrete Vou pegar salada Tá com cara de ser chicore Isso daqui, viu? Vou pegar um pouquinho dessa vinagrete aqui Pôr por cima Acho que é um molho, né? Molho de moionese Com limão Assim, deve ser algum molhinho Ó A Gigi já tá tirando a dela aqui Pegou torresmo, Vi? Hummm A lada de moionese Essa cor da minha mãe É, né? Essa aí tá com uma carinha boa Mas Vou pegar esse molhinho aqui Gente A gente não sabe Deve ser algum molhinho assim De limão Alguma coisa Tem farofa Não sei Tem frango Vou pegar frango Eu não vou pegar peixe Porque eu não tô com A pedida de comer peixe hoje Vou pegar uma sobrecoxa Que vamos ver se tem Pegar uma sobrecoxa aqui Ó Que diga Peguei uma sobrecoxa Só Não quero O que será que é isso aqui? Não vi Parece um feijão, né? Tá com carinha É um feijãozinho E é só O meu é só Não vou pegar arroz, não Você acha que é feijão esse aqui? É um feijãozinho Tipo o feijão tropeiro Alguma coisa assim Acho que é o teu copinho lá em baixo É Pra mim é só também, gente Eu acho Vou pegar só um tiquinho de arroz aqui Ó Só um tiquinho Pronto Olha Olha Pronto 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 Almoçamos, agora estamos dando uma voltinha. Agora estamos amassando o almoço. O que é, Bíblia? Estou chacoalhando o almoço. Está chacoalhando o almoço para fora do lugar, né, Bíblia? Você está bem, Bíblia? Estou. Por que você... Olha, um conselho, gente. Quando for comer assim, o que não come, Bíblia? Corre... Não coma um torresmo, gente. Pode formar a esponja. Só de formar a esponja, porque a Bíblia está passando mal. Igual eu estou reto e está encharcado e fez mal para ela. E eu falei para ela que da outra vez a gente tem que comprar e deixar no carro estomazil. Estava com a aguinha gelada e já dá aquele refrigerio, né? E é isso. Estamos dando uma andavada. Voltando para casa, gente. Gente, olha que chuvinha. Está chuvinhinho, gente. Oh, gostamos. O verão chegando. Comenta aí. Quem vai estar com o verão? Quem vai estar com o verão? Quem vai estar com o verão? Quem vai estar com o verão chegando. Vamos embora, né? Tarde de domingo. Já está aí, já. Então, 10h... Ai, glória a Deus por tudo. Gratidão a Deus por tudo, né, gente? O que você usa com o verão? É isso. O game vai ser��abema. É a música. O game vai ser10촉, né? Então, eu vou ver com o verão. Você vai marcar o verão e já consegue ficar super bom. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma